que conseguiram sair ilesas. O telhado de uma escola de samba foi destruído por um temporal que assustou moradores de Juiz de Fora. A área onde está o galpão foi isolada. A força do vento arrancou telhas. Algumas chegaram a atingir casas vizinhas. Parte da estrutura deixou a rua bloqueada. A fiação foi atingida e mais de 12 horas depois que tudo aconteceu, alguns moradores ainda estavam sem energia. A Maria Aparecida mora no imóvel da escola de samba. Ela estava com o neto na hora da chuva. Falei, foi tudo a minha casa e bota, só sobrou lá. Não imaginei que fosse, mas foi um barulho enorme. E a água desceu, né? Na hora que eu olhei do lado de fora, falei, minha nossa, eu não imaginava que era ali. Eu imaginei que era lá dentro, porque antes dele lá em casa, né? Pela manhã, o presidente de honra da Feliz Lembrança esteve no local. Ele espera contar com o apoio do poder público para resolver o problema. Nós não temos condições de nascer para desbloquear isso aqui, a rua, nem nada. O poder público tem que nos ajudar. Isso aí aconteceu. E nós estamos precisando resolver o problema. Ele lembra que nessa época o barracão deveria estar cheio de gente se fosse ocorrer o desfile das escolas de samba no carnaval deste ano. Nós temos muita sorte de não ter o carnaval. Senão nós teríamos um desastre maior. Teria morrido muita gente. As escolas da nossa escola têm 80 anos e nós não podemos deixar ela parar por um desastre ecológico. De acordo com a Defesa Civil, além da situação na quadra da Feliz Lembrança, houve outras três ocorrências na estrada da remonta, que aqui ao lado foram outros dois destilhamentos e a queda de uma parede. Veja agora.